Machete Bomb Machete Bomb Machete Bomb Machete Bomb Diretamente na sua temporada Machete bombeando na terra de Guairacá Sente o som e deixe os alfimistas misturar Cultura nacional, capoeira e carnaval Brutalidade no cavaco, instituto marginal Mais um sul-americano recusando o que faz mal Sobretudo anti-massificação Que se recusa a propagar essa obra de ficção Em sul-americão, em realidade Campesino dele é o homem que ele é clau A cidade, cultural, melano, é verdade, é sua identidade Banditismo, eros, creo que viva, até hoje está Sin imitación viene a matar o sentimento Dejando na juventude e na amplitude de pensamento Muitos anos e a falta de respeito e a vergonha Catequesis culturales reduciendo obediencia Muitos anos e a falta de respeito 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 e Trinta e cinco de trabalho sem juntar nenhum vintém É a servidão moderna sustentando sabe quem? Uma campada de banqueiro vagabundo que manda bem mutando Lá do outro lado do mundo, aí o tio Sanderson com casa pra torrar as boleta Querendo pepirinha, prostituta e céu azul Mas essa terra já tem dono, o rei aqui caiu do trono É um conselho que eu te dou, não vem ferver na América do Sul 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 Se sua lenta não irá Obrigado meu país, agradeço a gentileza Querida mãe gentil, nessa vida é o Brasil Fique de amor eterno, seja símbolo Fique de amor eterno, seja símbolo Obrigado meu país, agradeço a gentileza Querida mãe gentil, nessa vida é o Brasil Fique de amor eterno, seja símbolo Fique de amor eterno, seja símbolo